Tá cães, mostra aqui e a gente tá finalizando. Com certeza vencer, acredito que a gente é o time mais preparado, mas... E a gente veio aqui pra vencer e destruir... Agora eu tô achando estranho, velho. Só tenho pra dizer que eu não saí lá de casa à toa. A gente veio aqui pra ganhar e vamos tirar aí a coroa do Detroit. Ué, já tiraram? Ué, já tiraram? Yuri. Cacerato. Smoke. Smoke. Trocação nessa. Barotagem. BT com o inglês das ruas. Nenhum. Ué? Poxa, já gostei. Dependendo da minha estima ali do... Positivo. Tá aí. Nenhum. Nenhum. Agora, meus queridos.